E olha, atenção motoristas do extremo oeste, tem alteração no trânsito ali nas BRs 282 e 158 essa semana. Jova Petri traz os detalhes ao vivo. O que muda por aí, Jova? Oi, Marta. A situação é basicamente naquele sistema pare e siga. Por isso, os motoristas precisam ter a atenção à sinalização, principalmente em alguns trechos onde as obras ocorrem. Vamos lá, então, as informações. Que tipo de obras são realizadas nesses dois trechos que você citou? Manutenção e também conservação. Nesta questão de conservação, a poda de árvores, a instalação de equipamentos de drenagem e remendos profundos na pista, o que requer maior tempo de espera, por vezes, do motorista e também da duração da obra e também aplicação de nova camada asfáltica. Os serviços, então, executados nas BRs 282, em Pinhalzinho, na altura do quilômetro 582 e em Maravilha, no quilômetro 591. Já na BR 158, o trabalho acontece entre o quilômetro 105 e o quilômetro 118, em Cunha Porã. A previsão de que as obras sigam para as próximas semanas e, por isso, esse sistema pare e siga e está sendo aplicado. Das sete da manhã até às cinco horas da tarde e os serviços, eles só serão suspensos em caso de chuva. Nesses locais, então, há sinalização. Os motoristas, repito, precisam ter bastante atenção neste trecho para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. As obras do DENIT para a recuperação destas BRs no oeste aqui de Santa Catarina deixam, então, o trânsito, por vezes, um pouco mais lentos nesses locais. Volto com vocês no estúdio.